Música Se você precisa de uma boa iluminação, a Black & Decker inova mais uma vez, trazendo a lanterna VEC 156. Esse equipamento possui um milhão de velas. Além disso, ele pode ser carregado em 110, 220 e 12 volts. A lâmpada é de halógeno de quartzo, similar a um farol de milhas de um carro, que proporciona um feixe de luz intenso e brilhante, com intensidade de 7 mil lux. Sua bateria interna de 6 volts tem a tecnologia AGM. A carga permanece lá dentro por seis meses sem descarregar. Possui controle de intensidade de três posições. Empunhadura tipo pistola emborrachada e carcaça resistente à umidade. O nível de carga pode ser verificado na parte traseira, apertando este botão. Com duração de 25 minutos na posição alta, 30 minutos na posição média e 35 minutos na posição baixa, em uso contínuo, é ideal para usos interiores e exteriores, em emergências como falha de energia, acampamentos, barcos, lanchas, pescaria e para serviços de segurança. Resistente, leve e durável, a lanterna VEC 156 é da Black & Decker. Tecnologia em ferramentas elétricas é Black & Decker. Tecnologia em ferramentas elétricas é Black & Decker. Legenda por Sônia Ruberti